O remake de A Pequena Sereia só chega nas telonas do cinema em 2023, mas o filme ganhou bastante repercussão. No live action, a atriz Halle Bailey vive a personagem Ariel, que decide ceder a voz a uma feiticeira para ter pernas e conhecer um príncipe humano. Não quero ser Meninas do mundo inteiro ficaram surpresas ao ver uma sereia humana e negra. Toda essa representatividade também repercutiu em Macaé. Na cidade do litoral norte do Rio, a produção da Disney inspirou um ensaio fotográfico. A modelo é a Gabriele, de apenas dois anos. Foi a mãe da menina que viu o trailer e mostrou a personagem para a Gabi. A Pequena ficou impressionada. Olha que riu, que riu, tá? Ela cantando, olha ela cantando. E sempre que assiste, a reação é a mesma. Ela ficou muito impressionada por ver que a sereia tomou forma humana e principalmente por ela ser negra. Então quando a gente mostrou para ela, ela ficou impressionada e toda vez que mostra, ela fica nessa alegria, motivada. Ela teve uma reação muito boa. Gabi é uma menina bastante extrovertida. Ela adora dançar e brincar com bonecas. Agora descobriu mais uma paixão, ser uma pequena sereia. O ensaio fotográfico da Sereia de Macaé foi feito na Praia dos Cavaleiros, cartão postal da cidade. Vestida de Ariel, Gabi esbanja simpatia, descontração e muita naturalidade nos cliques. As fotos foram publicadas nas redes sociais e viralizaram. A menina já tem mais de 110 mil seguidores. A ideia de fazer um ensaio fotográfico partiu do Juan, que é fotógrafo profissional. Ele viu as várias reações das meninas mundo afora assistindo ao trailer e decidiu trazer para a realidade o que era visto no longa. O resultado superou as expectativas. A representatividade foi o que mais marcou o ensaio. A gente também tem bastante mamães que têm como exemplo o empoderamento com as suas filhas e que pegam referências. E isso para a gente é muito importante também, porque nos incentiva a gente ver o quanto se faz necessário nesse meio, nesse ramo da rede social. E a gente mostrar que a gente está aí, né, Gabi, para ganhar um território que já é nosso mesmo e é só gratidão. Gabi é íntima das câmeras. Ela já foi clicada de princesa, boneca e em várias outras poses. Trabalhar com a Gabi é sempre uma honra, é sempre um prazer, ela é incrível. E eu já tinha uma ideia que teria um resultado bom, mas superou muito, porque essa personagem em específico, ela já é uma personagem preta. A gente não precisou criar, a gente não precisou recriar um personagem branco que já existe para trazer para a Gabi. Então isso foi muito importante, como muitas crianças pretas se identificaram, recebi muita mensagem. Então isso foi muito além do que eu tinha imaginado. Ela já era princesa, ela já era Barbie, ela já era todo tipo de personagem possível que a gente já conseguiu criar. E agora é mais uma vitória para a Gabi, e agora ela é sereia de Macaé. O ensaio fotográfico, com certeza, vai ficar marcado na memória. A imaginação de ser o que quiser, e ela foi escolhida para ser a nossa sereia pretinha. E isso para mim é o mais importante, eu vou levar para a vida inteira. Vamos pular, pula, pula um pouquinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto